A CIDADE NO BRASIL Associação no Brasil E da CIDADE NO BRASIL Por isso que é bom filmar, você não tem medo Eu nem sei o que está acontecendo Ai, chegamos no topo, ó. Ai, que burro do céu. E agora? Sai fora? Aqui! Ai, que burro? Oh, olha? Que burro! Ah! Oh, olha, tem um ferris wheel over there. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL